Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Saudações avalonenses. Muito bem-vindos e bem-vindas a essa nova temporada nossa, que é a segunda metade da segunda edição do nosso grupo de estudos. E não poderíamos começar melhor. Estou muito honrada de nós começarmos essa segunda parte da segunda edição com Alta de Souza. Vocês vão conhecer uma mulher fantástica que no plano espiritual ainda continua a nos inspirar. É impressionante que ela encarnada foi grande e desencarnada é maior ainda. Faço então a palavra a Ana Paula Cabreira, que leu a biodata das nossas últimas convidadas no ano passado, já no nosso último encontro do ano passado, no nono encontro. E reanuda agora conosco esse encontro décimo. Paulinha, é com você. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigada, Ilis, pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês a Ana Paula de Oliveira Silva, que é graduada em Letras com habilitação em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela é graduando em Letras com habilitação em língua inglesa, também pela UEM, e pós-graduando em ensino de língua inglesa por uma faculdade privada. Além disso, ela é membra fundadora do grupo de estudos do Filha de Avon e tem interesse nos estudos sobre Machado de Assis, ensino de literatura e círculos de leitura. A nossa segunda apresentadora de hoje é a Vanice Ricardo do Nascimento. A Vanice cursa a Faculdade de Letras Inglês na Universidade Estadual do Ceará, é licenciada em letras portuguesas também pela UEC em 2009, bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em produção textual pela Universidade Vale do Aracaju e professora concursada desde 2010 pelo Estado do Ceará na rede estadual de ensino médio. Tem textos publicados na revista Sete Fases e na coletânea Mulheres Maravilhosas nos volumes 1, 2, 3 e 4 da campanha por mais mulheres escritoras e pelo canal Sororidade. Participa do grupo Filhas de Avon como membra fundadora. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que bom que nós temos uma apresentação hoje com duas filhas de Avon que são membras fundadoras. A palavra está com vocês. Eu, juntamente com a Paula, escolhemos aqui a Alta de Souza, uma escritora até então desconhecida por mim. Eu realmente não a conhecia. E isso é que é bom, né? Conhecer novas escritoras que, com o tempo, foram desconhecidas e estão sendo descobertas. A Alta de Souza, ela é do Rio Grande do Norte, né? É local aí da nossa amiga Paula, mora no Rio Grande do Norte, né? Nasceu aí em Macaíba, né? Nessa cidade de Macaíba. E ela está sendo redescoberta, principalmente estudada aí pelas universidades, encontrei vários trabalhos de mestrado e doutorado da Alta de Souza. Muito estudada, principalmente a partir da década de 80 e todo tempo sendo redescoberta, né? Então, conhecer um pouquinho aqui, um pouquinho da biografia dessa grande escritora. E eu acredito que cada vez mais vai sendo mais trabalhada, mais conhecida daqui para frente, né? Então, ela nasceu, como eu falei, no Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Macaíba, em 12 de setembro de 1876. Ela é filha de Elioá Castiango Souza e de Riqueta Leopoldinho, né? Ela realmente teve parentesco com grandes figuras políticas da região do Rio Grande do Norte. E ela é filha única, assim, de três irmãos homens, né? E ela foi a única mulher, né? Então, para você ver como seria mais difícil ainda no período, né? Do século XIX, ela se sobressair, né? Como a mulher, naquela época bem difícil, a mulher se tornar escritora. Como nós vimos, porque ela é de um período do romantismo, parnasianismo, simbolismo, né? Então, ela vai realmente abranger esses três períodos, assim, as suas obras, principalmente, né? Vão dar de conta desses três períodos literários, né? Das escolas literárias, que a Paula vai falar um pouquinho. Então, ela ficou ofa muito nova, uma criança ainda, né? Três anos de idade. A mãe morreu de tuberculose. Em seguida, o pai também morreu de tuberculose. Então, essa questão da morte, né? Foi muito persistente na vida. Ainda da Alta de Souza, muito nova mesmo, né? E o pai morreu aos 27, aos 38 anos, e a mãe aos 27 também, bastante jovens, né? A questão também, que eu não falei que o irmão, né? Está aqui, aos 12 anos, que está falando sobre estudo, mas ela perdeu também o irmão, né? Os três irmãos, ela perdeu o seu irmão, que ela tinha muito contato, que ela realmente tinha uma grande companhia, vamos dizer assim. Um incêndio, né? Um incêndio de lamparina, e o irmão dela ficou ainda vivo pouquíssimas horas, e depois morreu realmente nesse acidente, né? Ainda naquela época, a eletricidade não era ainda desenvolvida muito, e morreu dessa forma trágica também. Então, a Alta de Souza perdeu a mãe, aos 3 anos de idade, logo em seguida perdeu o pai, e perdeu o seu irmão também, né? Seu irmão, que ela era muito apegada. Já aos 10 anos de idade, ela perdeu o irmão também. Então, depois desse período, como ela tinha perdido o pai e a mãe, a avó passou a tomar de conta, né? Da Alta de Souza e seus outros irmãos. Ela passou aos 12 anos dos estudos iniciais no Colégio São Vicente de Paulo, e isso vai influenciar muito também na sua produção literária, que nós vamos ver mais na frente, porque ela vai colocar muito dessas produções, principalmente religiosas, né? Principalmente religiosas. E interessante é que ela era realmente uma mulher, uma jovem, muito inteligente, né? Naquela época ela já aprendeu o francês, né? Também o inglês depois, com muita pouca idade. Nós vamos ver que ela vai desencanar, ela vai também para o outro lado, né? Os 24 anos de idade, né? Então, foi um curto período, mas que ela realmente soube desenvolver muito. Ela cresceu, né? Ela mostrou, ela aprendeu a escrever, a falar francês. E ela lia para as crianças que não tinham acesso à educação, né? Não tinha acesso aos livros. Ela teve muito acesso aos livros, principalmente pelo seu outro irmão, que tinha uma biblioteca na sua residência. E ela lia muito. Era como se essas perdas fizessem com que ela se chegasse mais aos livros, né? Então, ela lia bastante. E não gostava só de ler, mas repassar também essa leitura, né? Principalmente várias crianças de sua cidade que não tinham acesso aos estudos. Então, ela lia bastante Victor Hugo, a X. Saterbriand, né? São escritores realmente do romantismo, em francês, como obras miseráveis. E ela lia em francês mesmo essas obras. Então, esse período aqui vai ser fundamental, né? Principalmente também a questão do estudo da Bíblia. Vai ser muito forte, porque a Alta de Souza era católica, né? Ela teve essa raiz da religião realmente católica. E muitas de suas produções vão ser confundidas realmente com a sua vida. A obra de Alta de Souza, apesar de ser só o único livro, o Orto, né? É recheada de sua vida, mas não a questão da morte. É de uma forma lírica mesmo, com muitas figuras de linguagem. E vai ser de uma forma realmente bom de se ler, né? Então, durante a infância, ela foi criada a avó materna, né? Como nós já vimos falar, a Dindinha, que era conhecida como Dindinha. E aí saiu do Rio Grande do Norte, né? E foi para Recife, né? Na Chácara de Recife. Ela acabou no momento, no início, sendo alfabetizada por professores particulares, né? Até realmente chegar ao Colégio de São Vicente, né? Aí, nesse primeiro momento, aqui depois, ela vai realmente ter que abandonar os estudos, porque aí já descobre que também tem tuberculose, né? Então, ela, em primeiro momento, ela abandonou esse estudo, mas ela o volta. Ela não quer realmente deixar os estudos, né? Nem por conta da doença, né? Que naquele tempo era uma doença cruel, que não tinha cura, né? Assim como morreu os grandes escritores do romantismo, como morreu Castro Alves, entre outros. Então, já era você estar marcado mesmo, né? Mas isso não abalou a outra de Souza. Ela, em muitos documentários que eu assisti, mas a Paula, mostra que ela era uma figura feliz, que ela queria realmente viver, né? E isso era muito mostrado nas suas poesias, que tinha um tom musical, que realmente, quando você lê os poemas de Alves de Souza, que nós vamos analisar alguns, você vê essa musicalidade, esse ritmo, né? E chega a atravessar diversos gêneros literários, até fazendo referência aos travadores também, que tem essa questão da musicalidade na sua obra. Por muito tempo, assim, assim como Machado de Assis, a Alves de Souza foi meio esbranquiçada, né? Tentaram deixar realmente a Alves de Souza, não a mulher negra, mas ela era, assim, uma mulher negra, né? E de grande qualidade literária, né? E foi reconhecida, né? Apesar de ser o seu único livro, que é um livro outro, que, inicialmente, ela escrevia esses poemas, né? E foi até relacionada a uma obra chamada Délia, né? E depois realmente transformou na obra outro. A Alves de Souza não deixou a obra também simbolista, porque só encontra a América Latina na poesia do catarinense Cruz de Souza. Então, ele faz parte do simbolismo que a Paula vai depois falar um pouquinho sobre o simbolismo também, porque isso é muito forte na obra Alves de Souza, né? O romantismo, o parnasianismo e o simbolismo. E o simbolismo principalmente, né? Então, ela era uma mulher naquele tempo, e que era a questão da sociedade, era patriarcal, né? Tinha essa questão, realmente, da mulher não ser vista, né? Tinha a questão até de muitas escritoras usarem pseudônimos para poder publicar seus livros. Mas, no caso, a Alta de Souza, ela tinha um ponto positivo, porque o irmão tinha contatos com os escritores, e ele analisava a obra de Alta de Souza sem preconceito, realmente via qualidade, né? Então, isso foi fundamental também para a sua publicação, de sua obra, né? Mas, ela, por outro lado, acabava era achar mais difícil, né? Por conta de ter esse irmão que ajudava também, é que ela fazia, realmente, com mais qualidade. Então, nós vamos ver que, tanto é ligado ao parnasianismo, vai apresentar formas fixas, o vocabulário, muitas suas obras, vai ser um vocabulário, sim, rebuscado, né? Em referência à característica do simbolismo. A questão do tema da morte, também, vai ser muito presente na sua obra. Mas, também, a questão do saudosismo, de uma infância. Eu tenho um poema dela que lembra muito o poema do Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves desde a infância, né? Então, vai ter essas características diversas nessas obras, né? A questão do sonho, a trascendência, e sempre relacionando o seu íntimo, né? Que repassava, realmente, na sua vida. Militão é uma obra que não é só para ser analisada como uma obra coletânea, obra de poemas, mas sim de uma sociedade daquela época inserida, né? E, realmente, mostrando essa trajetória, né? Da mulher que iniciou-se, principalmente, nesse período, a trajetória da produção literária no Brasil, principalmente, na região Nordeste, né? Que foi muito mais difícil, realmente, se descobrir escritores, né? O Câmara Cascudo, ele tem... Ele foi um grande estudioso da Alta de Souza, ele tem um livro, um escrito, que se chama O Proficiano Impurável, em que ele repassa diversos escritores e está lá, ali, fazendo referência a Alta de Souza, né? Então, para você ver a importância dessa escritora, né? O Câmara Cascudo, realmente, reconheceu como a maior poetisa mística do Brasil, né? A Célia de Potiguar fechou o livro, o livro horto, desde então, livro de poemas, foi mutilado por várias alterações nas edições que sucederam a primeira, a ponto de comprometer a originalidade da obra da jovem coetiva, né? Até a sua primeira publicação, que realmente teve uma produção na época, uma grande produção para a época, e foi toda consumida, né? Em pouco tempo, e depois novas edições foram sendo publicadas, e, infelizmente, teve esse comprometimento, né? Teve esse comprometimento, algumas obras foram alteradas, modificadas, mas está tendo novamente esse resgate, né? Foi por essa razão que Carlos Carchi e Fábio fizeram um trabalho de arqueologia literária dedicado a reescrever de maneira fidedigna, né? A primeira edição de 1900, né? E a única lida aceita e abraçada por Alves de Sousa, que foi quando foi publicada em 1900, realmente. Pouco tempo depois que ela foi para o outro lado, né? E ela soube realmente que a obra ia ser publicada, e tem diversas produções, ela falando que se sentia uma pessoa muito feliz já, né? Porque sua obra foi publicada. Então, essa obra de 1900 foi a obra realmente que foi prevaciada por Olavo Bilarque, né? E, realmente, o Olavo Bilarque era o grande expoente do parnazianismo, na época ele realmente foi um dos criadores do parnazianismo no Brasil, e ele prefaciou a obra da Alco de Sousa, né? Que foi encaminhada pelo seu irmão, né? Irmã da Alco de Sousa. E se esgotou em poucos meses. Então, a obra aborda essa frustração amorosa, a religiosidade, perdas familiares, a questão da tuberculose. Então, vai ser uma obra realmente bastante diversificada, né? Nessa questão. Eu achei muito interessante, eu vou colocar aqui, só para ler bem curtinho, só um trecho, que é um poema que ela fez sobre um noivo que ela teve, né? A Alco de Sousa, ela descobriu que teve tuberculose muito cedo, mas ainda ela teve um pequeno caso amoroso, né? Um noivo. E acabou não dando certo esse romance, e ela fez também esses poemas em relação, né? A esse sentimento. Então, achei interessante, só esse trecho aqui também, o poema mais longo, mas achei interessante, porque aqui mostra realmente como é a poesia para Alco de Sousa, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho. Então, ela mostra bem que a poesia era realmente o seu verdadeiro amor, né? A poesia era realmente o seu verdadeiro amor, eu acho muito profundo isso, né? Realmente ela teve e tal, esse romance, não deu certo. Os irmãos dela ficou muito preocupados também, né? Com esse romance. Enfim, ela colocava no papel a sua vida de uma forma realmente lírica, de uma forma diferenciada. Em 1966, a Academia Norte de Rio Grande do Ciência de Letras dedicou-lhe a poltrona a 20, né? Como reconhecimento de sua obra. Então, ela teve essa grande importância, né? Em 1951, foi feita uma lápide, tendo um epitáfio, os versos extraem de seu poema. Ao pé do túnel, longe da mágoa, enfim no céu, que pousa quem sofreu muito e quem amou demais, né? Então, ela é conhecida mesmo, Luiz Câmara Cássudo, colocou ela realmente como a maior poetisa mística do Brasil, comparando com o Cruz de Souza, né? Quem não conhece Cruz de Souza, né? Escritor realmente místico, né? Simbolismo. Mas essa escritora, Alto de Souza, já deve ser colocada também como uma dessas escritoras, né? Do simbolismo também. Então, ela está sendo descoberta a todo momento, está sendo trabalhada, né? E vamos agora conhecer um pouquinho ela, esse reconhecimento dela, do Olavo de Lark, né? Ele foi o prefaceador dessa obra, né? Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu estou com uma voz assim, porque realmente eu gripei, mas antes de falar de alta, né? A questão mística, que eu acho muito interessante também, antes de eu procurar alguma autora para palestrar, eu me interessei pelo nome Alta de Souza. E, por coincidência, ela é minha conterrânea, pode-se dizer, norte-riograndense. Eu moro, basicamente, três horas de lá. É uma cidade muito bonita, Macaíba. E, como a Vanice falou da questão mística, eu não posso deixar a questão da partida e da desencarnação, né? Porque os espíritas não dizem morte, morreu e sim desencarnou. E eu gosto muito da questão da numerologia, porque a numerologia sempre vai nos dizer alguma coisa interessante. Então, quando a gente olha a data de nascimento dela, dia 12 de setembro de 1876, o 12, o que o 12 representa? Pelo dicionário de símbolo de Chevalier Hebran, o 12 é o triunfo da igreja. É uma coisa triunfante. Então, assim, ela se abdicou da vida muito religiosa, sempre rezando. Ela tinha um apreço muito, muito forte por Jesus e pela Virgem Maria, tá certo? E o 7, né? Que ela morreu no dia 7 de fevereiro. 7 é o número da perfeição, para a Bíblia, mas 7 também é um número que envolve o espiritual. Tá certo? Então, assim, isso é um prato cheio para as pessoas do Espiritismo, que conhecem muito bem ela, né? Eu não conheci a autora e fiquei muito feliz em conhecer. Tá certo? E quando a gente fala nela, eu lembro de Machado de Assis, porque as pessoas têm o costume de dizer que Machado de Assis é realista, mas não podemos classificar ele numa escola literária, na verdade. É igual a Alta de Souza, porque a Alta, em alguns textos, em algumas obras, as pessoas dizem que ela é ultra romântica, a segunda geração do romantismo. Mas se a gente analisar ao pé da letra os poemas de Orton, Orton significa tormento, faz uma alusão ao Monte das Oliveiras, toda aquela sofrimento de Cristo, a autora, ela tá um pouco no ultra romântico, tá um pouco no parnasianismo, tá um pouco no simbolismo. Então, por quê? Porque ela é negra, mas ela vem de uma classe social não pobre, como se diz. O pai é comerciante. Apesar de todos os membros, todos os membros sofrerem no âmbito da sua morte, né? A gente não pode deixar dos irmãos, que eu achei uma coisa muito curiosa, o irmão Henrique foi fundador da Escola Doméstica em Natal. Hoje, essa Escola Doméstica ensina matemática, português, questão da nutrição, em diversas coisas. Então, eu achei bem interessante essa parte, porque não só ela teve a visibilidade, os irmãos também. Então, falar de ultra romântico, que é a primeira geração que as pessoas classificam ela, por quê? Porque o ultra romântico é conhecido como um século, né? Que as pessoas eram bem... eram pessimistas, boemia. Nos poemas vai ter aquela sofrência, a ujentificação. E no parnasianismo, né? Que é aí que a gente vê o Olavo Bilac. e o Olavo Bilac é o cara, assim, basicamente, do parnasianismo aqui no Brasil. O parnasianismo surgiu na Europa, basicamente, na França, se eu não me engano. E se difere um pouquinho, viu, gente, do parnasianismo europeu, da França, com o brasileiro, tá certo? porque lá aboliam qualquer subjetividade e nacionalidade. Já não, no Brasil usavam a nacionalidade e a questão subjetiva, mas com moderação, né? E tinha uma escrita rebuscada, né? A questão das sílabas, né? Que era, que era, tipo, soneto, né? Dois quartetos e dois testetos. Tinha a questão, tem a questão das rimas, de cacílabos, de doze sílabas, mas em todos os versos, tá certo, gente? É muito rigoroso a questão do parnasianismo. Ele, ele cultuava a forma, a arte pela arte. Tinha a questão da valorização da natureza, a poesia bem marcante, rígida. O parnasianismo no Brasil, ele se pendurou por bastante tempo, com diversos escritores, Olavo Vilac e Augusto dos Anjos, né? Que até hoje, ler Augusto dos Anjos é um pouco complexo. Principalmente, eu sofri bastante na época da graduação que a gente tinha que analisar Augusto dos Anjos. E sobre a questão científica, a metrificação, deu um trabalhinho. Até hoje, eu admiro muito ele, a inteligência, tanto dele como de Olavo Vilac. E Olavo Vilac era como se fosse um amigo do irmão, da autora alta. Em alguns estudos, o irmão, o irmão, em alguns casos, na época da partriação, as mulheres não podiam ler, não podiam escrever, tinham que ser donas de casa. mas os irmãos dela apoiavam muito ela. Ele pegou o livro dela, né? E levou para ser publicado na editora. e Olavo Vilac achou super interessante a obra da autora. Todas as vivências, todas as palavras musicalizadas. Além disso, a própria autora, como o Vanice falou, não era uma autora triste. mesmo após a tuberculose. Ela se reunia no Clube do Biscoito com as amigas, Zalé Carsemide de Abreu, entre outros autores, né? E quando ela passa do parnasianismo, a gente vem para o simbolismo. Tem as características do parnasianismo que eu já disse. E tem o simbolismo, tá certo, gente? O simbolismo, como a Vanice falou, tem muito enraizado em Cruz de Souza. Eu até escolhi, quando eu olhei o nome Alta de Souza, eu lembrei de Cruz de Souza. E ao invés de Alta, Cruz de Souza sofreu muito a questão do preconceito. Como o Vanice falou da questão que ela foi esbranquiçada igual a Machado e Assis. E às vezes esse preconceito às vezes reina até hoje. Então, o simbolismo traz muita questão do pessimismo, das figuras de linguagem e da questão de Alta, né? Porque às vezes você vai ler os textos dela e você percebe a tristeza. Porque ela viajou muito, muito, muito para tentar se recuperar. Ela sempre rezava, orava e queria. se recuperar para viver. Mas, infelizmente, aos 24 anos, morreu de tuberculose, que era uma doença muito comum na época. Então, o que a gente pode perceber é que quando pegam a obra do Orton, a obra da Alta, com o prefácio do Olavo Bilac, a gente percebe que pode enriquecer ainda mais, porque Olavo era o cara do momento naquela época. E quando ele diz assim, aqui a alma vibra em liberdade, ou seja, é nos escritos que a própria Alta tem sua própria liberdade. tem a preocupação das afetações de forma livre da complicada, feia de artifício, ingenuidade, comovida e meiga. Essa alma de mulher vai traduzindo em versos os mundos de sensações agora ardentes, agora tristes. que o espetáculo da vida vai sugerindo e conclui. Horta será para os que amam a linguagem divina do verso. Um desses raros livros que se leem e releem com encanto crescente. Então, assim, o próprio Olavo Bilac percebeu a meguice da mulher, a liberdade. Então, gente, um homem reconhecer essa escrita da mulher naquela época com tanta profundidade que toca o ser bem espiritual, que é isso que podemos ver nos textos dela e que ela não esquece nenhum momento da família, tá, gente? Nem do irmão que foi morto nas chamas. Então, a própria literatura é uma liberdade. Então, por isso que eu sempre digo que a literatura salva vidas, porque é nela que muitas vezes a gente consegue desabafar e expressar nossos sentimentos, que é isso que Alta fazia nos seus versos. O prefácio que o Olavo do Arte fez é que a alma vibra em liberdade sem a preocupação das afetações da forma líbida complicada telha do artifício. E, geralmente, como ouvida e meiga, essa alma de mulher vai trazendo em versos os mundos de sensações agora ardentes, agora tristes, que é o espetáculo da vida do Gerindo. E conclui, Orto será, para os que amam, a linguagem divina do verso, o Olavo Bilar prismada pela arte, pela arte, pela estrutura, realmente, então, ele realmente consagrou essa obra e para uma mulher, porque ela realmente abraçou essas características da escola vigente, porque o parnasianismo veio em contraposição ao quê? Ao naturalismo, ao naturalismo, à escola anterior, que deixou a linguagem da literatura, muito, vamos dizer assim, muito animalesca, vamos dizer assim, e ele já queria a poesia como algo bonito, como realmente a arte pela arte, e aí ele encontrou isso na obra de Orto, na obra Orto, da Alta, Alta de Souza. Então, a linguagem divina e versos, um desses raros livros que se lêem e releiam em canto crescente, então, ele se encontrou realmente nessa obra, e depois, mais adiante, nós vamos ver que não só vai carregar essas características do parnasianismo, como de outras escolas também. Eu vou colocar aqui, que eu gosto muito desse poema, o outro trecho que ela fez em relação ao amor que ela teve e não teve a oportunidade de ter esse amor realmente concretizado, mas não, escuta bem, eu não te amava, minha alma era, como agora, escrava, meu sonho é tão diverso, tem alguém a quem amo mais que a vida, Deus abençoe esta paixão querida, eu sou a noiva do verso, olha como é bonito, isso, eu sou a noiva do verso, então, mostra realmente esse comprometimento com a estrutura, em boa parte de suas obras, eu acho muito profundo, eu gosto muito, é o verso que ela fez para esse único grande amor que se teve notícia da Alta de Souza, porque sua vida realmente foi muito curta, morreu 24 anos, 24, um pouco mais de alguns meses, 24 anos e alguns meses, ela não morreu, porque esse termo, eles não gostam, os espíritos, desencarnação, isso, então, aqui é a obra em si, o orto, vamos falar um pouquinho dessa obra, então, a primeira vez que ela foi publicada foi em 1900, como nós vimos, mas antes de ser essa obra publicada, ela produzia diversos textos de situações, se era para um batizado, ela fazia texto para isso, se era realmente versos para acontecimentos, casamentos, então, ela tinha esse papel, como ela era uma das poucas mulheres que conseguia escrever, então, tinha essa sensibilidade, então, ela escrevia e até ser publicado esse livro, então, ela já fazia esses versos, essas produções literárias, então, aí a capa do primeiro livro, realmente, da primeira edição, publicada originalmente em 1910, é um marco na literatura brasileira, construindo um sofisticado caldeirão estético, cheio de signos, significados complexos, Álva chega ao público de 2019, que foi realmente republicado, através da figura de linguagem, casa editorial Porto Alendrense, orgulhosamente dependente, segundo seus editores, a empenhada promoção do talento negro, segundo a editora, a circulação e a recepção do trabalho de Alta Sou se revelou problemática ao longo das décadas, porque as circunstâncias sociais da autora ofereceram a academia preguiçosa, a sociedade civil desmiolada, um cenário ideal para as ações que essas instituições mais apreciam, vilipediar e esquecer, então, esse resgate está sendo feito a todo momento, eu, nas pesquisas que eu estava fazendo da Alta de Souza, ela foi trabalhada numa tese de mestrado no Rio Grande do Sul em 1985, sobre principalmente as temáticas de sua obra, e agora, mais recentemente, ela foi republicada em 2019, como Câmara Cascudo falou, as suas obras foram republicadas com muitos erros, não foi realmente publicado como tinha sido em 1910 com a própria escritora Alta de Souza, né, ainda tem muito que se trabalhar, né, da obra Orto de Alta de Souza, então, tá aí, né, um trecho, eu fiquei com muita vontade de adquirir esse livro, mas realmente eu não comprei, eu só consegui ler em PDF, que tem na internet, né, o livro, com mais de 197 poemas de Alta de Souza, e muito diversificado, muito musicalizado, foi transformado em músicas, né, em belas, realmente, poesias musicalizadas, né, e até hoje tá sendo renovado isso, né, a Vita Literária Orto, em 1899, um manuscrito intitulado Dália, né, que realmente foi o primeiro livro até ser transformado em Orto, né, que tinha sido entregue ao Lago Bilardo, né, Orto foi publicado em 20 de julho, né, de 1900, trazendo o prefácio de Alago Bilardo, nós já vimos falado, ele compõe de 232 páginas originalmente, né, trazia 114 poemas, uma triagem de mil exemplares, para a época era muita coisa mesmo, né, um livro escrito por uma mulher, que naquela época não, não era normal, né, vamos dizer assim, não era o normal, né, então, ao longo de todos esses mais de 100 anos de sua publicação, motivo de grande orgulho para muitos dos comentadores da obra de Alto de Souza, né, os versos contidos na coletânea do poema, datados do final do século XVIII, são repletos de sentimentos indissilúveis da biografia da autora, realmente é um livro que trata da sociedade da época através da vivência da autora, ela vai escrever assuntos do cotidiano, da amizade, da amizade até falsa, tem um poema dela que ela fala realmente sobre amizade falsa, ela vai falar sobre esse amor pela poesia, em contraposição a esse amor carnal, também, que nem sabe se ela chegou a ter, e vai ter também a produção realmente do parnasianismo, a arte pela arte bem trabalhada, o soneto, então ela foi muito bem recebida, muito bem recebida, e, como nós já tínhamos falado, é originário do manuscrito da área formada pelo conjunto de poemas escritos, em 1890, então, os versos mostram esses sentimentos, as vivências da autora dedicadas a amigas e aparentes, como forma de presente e carinho, então, o que ela vivenciava, ela conseguia repassar isso na literatura, na poesia, principalmente, o que é difícil, então, naquela época, ela conseguiu fazer isso, na verdade, todo ser humano deveria ter essa capacidade de conseguir realmente repassar suas vivências na literatura, para a sua produção, mas nem todo mundo consegue fazer isso, e Alta, Souza, na sua época, conseguiu com primazia fazer isso. Então, Caminho do Sertão, que é uma dessas produções, o sujeito, isso aqui já é manifesto e no enunciado, experiência, a sensação de segurança e, sim, encontrar fora da zona limitada de proteção, a metáfora da casa, a metáfora da casa, há nesse contexto uma perceptível de desencanto dramático, com a situação vivenciada que constitui outro lugar comum da lírica, romântica, oito-cetista, e um pequeno trecho, tão longe da casa, nem sequer alcanço, vê-la através da mata, e vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos, ou seja, faz referência ao irmão que ela perdeu aos 10 anos de idade, e era realmente, ela tinha um apego muito grande a esse irmão e perdeu daquela forma, ela que já tinha perdido a mãe e o pai, 3, 4 anos de idade, então perdeu o irmão aos 10 anos de idade, então, ela faz essa referência, o que já mostra também, apesar de ser uma característica lírica, romântica, do saudosismo, mas também vai trazer essa questão do miticismo também, vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos, e ela vai retratar nesse pequeno encheio, agora a Paula vai dar continuidade ao próximo, não é Paula? Nos instantes arroladas, metro, ritmo, rima e estrofa, tomava-se evidente o diálogo estabelecido entre os enunciados altianos e as conversões tidas como poéticas da tradição lírica, assim, a presença do metro fixo, do ritmo, quase simétrico, da rima regular e perfeita e da estrofação simples, faz o eco as práticas discursivas que já legitimaram esses traços. Trata-se, portanto, de um contínuo incorporador que valida o já estabelecido. Nessa compreensão, os enunciados em análise ratificam modos de dizer já cristalizados sem tentativas de ruptura ou pelo menos nirfinetamento. A Vanice nos trouxe e falou sobre a questão que os poemas dela dá para musicalizar alguns deles, né? E quando ela estava falando disso, tem um documentário que foi feito por uma professora da UFRN, Noite Alta, Céu Risonho, né? Que ela... Eu não consigo decorar os nomes das pessoas, tá certo, gente? Que é da Ana Laudelina, que é professora da UFRN. Não sei se eles conhecem a professora. A tese dela foi da PUC, né? Em 2000. E ela, em 12 de setembro de 2008, no nascimento, né? Da Alta, ela fez essa linda homenagem. E aí, nesse documentário, ela traz os cantores, né? Da cidade, na Caíba, Recife, Natal, onde aconteciam as histórias de Alta. E o que a gente pode ver é que tudo isso que foi dito nesse parágrafo sobre a questão da rima é muito frequente, principalmente quando você tá cantando. Então, ela fez, ela decidiu um pouquinho de trabalho, tá certo? Fazer, mas trouxe autores, né? Ponto igual mesmo, pra representar a autora Alta de Souza e os músicos pra ilustrar e contar a história da própria Alta de Souza. Então, gente, depois eu vou passar no link do grupo o documentário. Ele é 25 minutinhos e é muito bom de assistir. Você assiste no instante e passa rápido pela sonoridade das palavras, dos versos da própria autora que ficou magnífico. Foi uma coisa produção independente, mas ficou sensacional. E tudo foi em parceria com a FRN e núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandense, né? Câmara Cascudo está sempre, né? Nos, sempre representando, a gente tá sempre falando de Câmara Cascudo, né? No Portuguaco, eu sou completamente apaixonada quando a gente paga a disciplina literatura portuguaca aqui na UERN. É encantador quando você conhece vários autores, principalmente Câmara Cascudo. E aí, tem uns poemas da alta que a gente vai começar. É, Quando me veis passar risonho e calmo, Seu um pesar que me ouve a fronte perdido o olhar na curva do horizonte. Cuidam que eu tenho o paraíso na alma. Aí, é o primeiro estrofe, né? Calma na alma, né? Pronte, horizonte, né? São rimas emparelhadas, né? É um soneto, um quarteto, né? Quatro versos, quarteto, é um soneto. Mesmo encontrei quem me dissesse um dia, invejo-te a existência descuidoso. como se espinhos não tivesse a rosa ou fosse a vida isenta de agonia. Porém, enquanto desdenhosa, altiva, eu vou passando, alegre ou pensativa, a rir, a rir, como infeliz, como infeliz demente, meu pobre coração, dentro do peito, triste, doente, agonizar no leito. Vai soluçando dolorosamente. Vai soluçando dolorosamente. Pronto, eu acho que é difícil aqui de ler porque a letra está pequenininha. Mas, então, isso aí demonstra o estudo que ela teve, né? No catolicismo mesmo, né? De você ter essa retidão, de você não se abater, porque o plano espiritual é muito maior do que esse sofrimento terreno, né? Então, ela realmente já estava com a tuberculose que ela teve com 14 anos, né? Muito jovem. E, mesmo assim, ela fez essa produção aqui mostrando, né? Mostrando essa dor, esse sofrimento, mas o que é que ela realmente fazia pensativa, né? Tem a questão aqui filosófica também nesse momento, A rir, a rir como um feliz temente, né? Que tem até muitas expressões ditadas, que a pessoa que vive a rir em meio ao sofrimento é um louco, né? Os loucos é que são felizes, né? Então, vai ter esse rebuscamento filosófico também, simbolista, né? Meu pobre coração dentro do peito, triste, doente, ó, a questão da tuberculose, que já estava consumindo, né? E vai realmente tirando essa vida, mas enquanto ela está ainda viva, respirando, tem que vencer de uma forma realmente alegre, né? Que esse é o propósito, né? O ser humano, né? A alegria, realmente, é esse viver, né? Então, gostei muito também dessa produção, desse poema, né? Que ela retrata isso, né? Como se espinhos não tivessem arroz, ou fosse a vida isenta de agonia. Então, isso vai ser repassado nessa poesia, nessa forma lírica, nessa arte pela arte, mas com, realmente, convivência, com algo próximo, realmente, de todo ser humano, né? É impressionante, né? Vanice e Ana Paula, como essa mulher conseguia encontrar resignação e resiliência quando ela deveria estar extremamente triste, né? Porque, sabe, queria morrer, não tinha condição de levar muito adiante a sua vida, como, realmente, de publicar a obra. A morrer foram sete meses. Então, infelizmente, ela passou por esse desabor, mais esse, mas não transferiu para a sua obra essa tristeza. eu não acho que seja uma obra triste, é uma obra contemplativa. Ela era da segunda geração, dos ultra-românticos, então, a gente pode imaginar que ela deveria ser muito mais triste do que o que ela aparentava, né? Mas ela não, ela nos poupava dessa tristeza, ela ficava com ela para ela. Interessante, generoso da parte dela também fazer isso. Então, você analisa um poema dos ultra-românticos e analisa o poema, esse poema que eu acabei de abordar. Então, você vê a diferença, realmente, é um poema à vida, não é um poema que se entrega à morte, que se entrega ao fim. Realmente, você analisa, vê as características, mas tem um diferencial. Então, bendita sejas, bendita sejas, mãe piodosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho, com quem afagas miséria e desventura, estrela, o gurante em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho, dos aflitos que choram no caminho, sob as chagas da sombra e da amargura, mas que repartes luz, pão e agasalho, poroada na glória do trabalho, ao refugio em todas as igrejas, por toda a gratidão que te abençoa, mão que ajudas, contente, humilde e boa, Deus te guarde, feliz, bendita, sejas, né? Então, é uma ode, né? Realmente, uma exaltação, né? A figura realmente de Nossa Senhora, né? A figura realmente do Santíssimo, né? Então, a religião, a religiosidade vai ser bastante forte do catolicismo, né? Que foi realmente onde ela se se estudou, onde ela realmente cresceu. e aí nós vamos ver mais adiante que depois o Chico Xavier, né? Levou a Alta de Souza ao patamar realmente, né? Do espiritismo, né? Que, e aqui no Brasil nós temos um milhão e meio de espíritos, né? De pessoas realmente que aderiram ao espiritismo, um milhão e meio, muita gente no Brasil, né? Então, depois a Paula vai falar um pouquinho sobre essa questão do espiritismo, realmente que abraçou, que levou a Alta de Souza a esse patamar, né? Canções para Jesus na bela dupla de estrelas em que o Natal se anuncia, prescindendo a de Belém, a primeira foi Maria, né? Novamente, a gente já traz a questão religiosa, né? Canções para Jesus porque, apesar, porque ela tinha, porque como ela foi, passou dois anos, né? Estudando em colégio para meninas, então, nesses dois anos, a Alta, ela só começou a ler com penhos, livros da religião, religiosos, né? Que as freiras davam para ler. Então, assim, durante a sua obra, a gente pode ter muitos traços religiosos, gente, mas como esse, canções para Jesus, questão do nascimento, a questão de Maria sempre estar presente nos seus poemas. E tem esse, caridade e perdão foi o que, acho que, o que marcou bastante, caridade verdadeira em todos os seus caminhos. Quando oferecer uma rosa, sabe tirar os espinhos. quando a gente fala em caridade e perdão, a gente vem na Alta de Souza. Porque ela, eu acho ela muito humilde, ela era muito humilde, que lia para as crianças que não tinham livro, que não tinham condições. Então, assim, querendo ou não, ela fazia a caridade e conhecimento para essas crianças. E ela era muito bondosa, alegre com as pessoas, principalmente com as crianças. você sempre vai pesquisar alguma coisa e sempre tem que ela era muito boa para as crianças, trazia livros, contava histórias para as crianças. Então, quando eu falo em caridade, a gente não deve oferecer uma rosa para uma pessoa com espinhos, porque vai poder machucá-la. Então, a gente tem que tirar os espinhos. E, independente da forma como a gente está, nós não podemos agredir e nem humilhar o outro. A gente tem que dar rosas sem espinhos, porque a gente deve pensar no próximo. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Que é esse sentimento que era muito pregado quando a gente está na religião católica, é muito pregado sobre isso. Eu digo religião católica porque é a religião que eu cresci desde pequenininha e na Bíblia tem escrito. Isso, exatamente isso. A minha avó, a gente, não pode pensar em outra coisa, a gente lembra da avó dela, da dindinha dela. Ela tem um preço muito grande porque a avó mesmo sendo analfabeta, a avó não tem estudo, gente, mas tentou fazer tudo para os seus filhos, para os seus netos, que ocasionou sendo seus filhos de criação. Então, a minha alma vai cantar alma sagrada, raio de sol dos meus primeiros dias, gota de luz nas regiões sombrias, da minha vida triste e amargurada. Então, quando ela diz triste e amargurada, é a questão das perdas, né? Porque a gente nunca está preparado para perder pessoas próximas de nós. Então, ela perdeu o pai, a mãe, e viu o irmão ser incendiado pela exposição na lamparinha. Minha alma vai cantar, velhinha amada, porque foi a vózinha que cuidou dela. A avó fazia tudo por ela, gente. É linda a história da avó dela. rio onde correm as alegrias, anjo bendito, que me refugias nas tuas asas contra a sina irada. Então, aí já vemos, vê que a avó abraçava, refugiava, cuidava. Então, a gente já vê aí, como o Willis falou, que a gente não vê tristeza, mas aí está já vendo gratidão, reconhecimento de uma pessoa boa que cruzou a vida de alto. e como às vezes a gente tem gratidão com pessoas que cruzam a nossa vida. Minha alma vai cantar, transforma o seio no cofre santo de carícia cheio para este livro todo o meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma num rico santuário de tua alma, hostia guardada em ciborno de ouro. Quando eu falei muito o último. E aí, a gente já vê o quê? A gente vê a questão que ela quer que a avó, na minha perspectiva, quando ela fala sobre eu quero ver desejada calma no rico santuário. A gente vai da questão do desencarnou. Que a avó merecia um lugar de destaque pela bondade, pela humildade, por não ter tido estudo, mas ofereceu tudo aos netos. Todos os netos estudaram, tá certo? Teve um que teve, não lembro quem foi, que ela adoeceu também, mas a avó separou o olho dos irmãos para cuidar e se formou em direito com 30 anos. Eu acho que é o Henrique. que já é uma publicação mais recente, a foto. Prontáutico de Souza e Chico Xavier. Então, Chico Xavier, o Chico Xavier é espírito, espírito que nós conhecemos e ele, ele, na verdade, fez uma obra que é ditada por diversos espíritos, que se chama Parnaso de Alentúmulo, e nesse livro tem publicação de muitos desses espíritos, entre eles tem a Alto de Souza, tem o Casemiro de Abreu, tem o Castro Alves, até o de Quetal, enfim, Augusto dos Anjos, tem diversos espíritos que é por ele psicografado, e nós vamos analisar essa publicação do Chico Xavier e a Alto de Souza, porque para falar de Chico Xavier a gente iria sair realmente do que é aqui do grupo. Então, mesmo após desencarnar, a Alta continuou escrevendo pelas mãos o médio Chico Xavier e entrou na lista dos poetas espíritas. Seus versos medianos possuem estilo melancólico e muito místico. Então, os poemas escritos por Alta de Souza após seu desencarno foram publicados com apoio de Chico Xavier no livro Farnaso Além Túmulo de 1932. A obra que reúne poemas de diversos espíritos está aí, nós colocamos, é o livro que o Chico Xavier escreveu desses diversos espíritos, dentre eles, como eu já havia falado, Casimir de Abreu, Castro Alves e tem a Alta de Souza. Não me engano, tem uns oito a dez versos, oito a dez poemas de Alta de Souza que foi psicografado pelo Chico Xavier, o que torna a Alta de Souza bastante querida pelos espíritos, pelos estudiosos dessa religião. Vamos fazer uma comparação realmente de um poema da Alta de Souza e um outro poema psicografado pelo Chico Xavier. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, para mim foi um pouco meio difícil acreditar, mas realmente é uma produção realmente que é da Alta de Souza, que é psicografado realmente, tem que deixar todos os preconceitos de lado e analisar realmente para você ver realmente que é um poema dos diversos escritores. Tem lá do Cruz de Souza, eu analisei também, que eu gosto muito, do Augusto dos Anjos, também da Alta de Souza. Então, realmente, é um poema da Alta de Souza, é um poema do Castro Alves, é um poema do Olavo Bilarque, que é psicografado realmente pelo Chico Xavier. Acho que foi até o Monteiro Lobato, que falou sobre o Chico Xavier, se realmente ele psicografa, escreve tantos esses poemas, ele merece para a Academia Brasileira de Letras, ele relacionou isso, vendo a qualidade, realmente analisando, se fosse realmente uma coisa copiada, realmente uma cópia, não tinha como ser, então realmente vamos analisar sobre essa ótica. Não podemos falar de Chico Xavier sem antes falar da religião espírita. Eu, como avanista, a gente se encontrou duas vezes e a gente ficava analisando a questão das religiões, que é uma coisa que quando ele escreveu o livro, a gente mesmo pensava que era a própria Alta de Souza, então, olha aí, a psicografia dele como é impactante. E quando a gente analisou Augusto dos Anjos, a gente viu analisar Augusto dos Anjos e vimos que a escrita é impecável do Chico Xavier. Então, ele deu nome, principalmente ao Espiritismo, aqui no Brasil. O Espiritismo Candescismo ou Espiritismo Candescista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Ou seja, eles acreditam que vocês, para conseguir o patamar perfeito, vocês têm que se reencarnar várias vezes até que você esteja naquele patamar primeiro e não precise mais voltar à Terra. Por isso que eles acreditam na reencarnação em contraste com o cristianismo e o espiritismo não acreditam no nascimento sobrenatural de Jesus. Eles não acreditam que Maria, Jesus foi concebido sem pecado, toda aquela questão da religião católica que vem trazendo. Mas eles acreditam que Jesus é um ser de primeira ordem porque ele não precisa mais desencarnar. Ele já é de primeira ordem. Então, ele tem a missão de quê? De guiar toda a humanidade em rumo à perfeição espiritual. O Espiritismo nasceu na França, mais precisamente em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, a obra teve como responsável pela sua elaboração e por publicação Allan ou Allan Kardec, que esse é um pseudônimo, tá, gente? O nome dele é Hipólite Leão. Vocês que eu vi que tem uma menina espírita, então, se qualquer coisa que eu falar foi equivocada, podem me corrigir, tá certo? E sobre a inspiração dos Espíritos superiores, iniciou era o consolado prometido por Jesus. O Brasil foi o lugar onde a doutrina mais se desenvolveu a ponto de se tornar a maior nação espírita do mundo, com certeza o avanço deve-se muito ao trabalho extraordinário do médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. O Brasil, eu explico no Brasil como já foi, é considerado a maior nação espírita do mundo pelo Censo Brasileiro de 2010, certo? Há, por exemplo, eu não consegui um site mais confiável que dissesse como está o Censo atualmente, tá certo, gente? Eu posso te dar uma dica, são aproximadamente 3,8 milhões de espíritas no Brasil, segundo a BBC de Londres 2019. Aqui está no Censo 2010, mas obrigada, professora. e hoje tem a Federação Espírita Brasileira a FEP, porque ela é quem publica as obras de Chico Xavier, certo? E eu não resisti, eu tive que conhecer mais sobre Chico Xavier, né? Quando foi no Ensino Médio, não, no Ensino Fundamental, passaram o filme, eu não me interessei muito, eu acho que minha mentalidade ainda era muito de jovem, e quando veio agora para esse trabalho, a gente foi pesquisar sobre Chico Xavier e o que podemos observar é que ele foi um guerreiro, né? Porque ele perde a mãe cedo e em seguida o pai pega seus novos filhos e vai distribuindo a vida de Chico Xavier foi assim e ele ficou com a madrinha muito má, gente, que batia tanto nele muito triste e a alegria dele era conversar com a mãe à noite e a mãe dizia que um espírito bom ia estar na vida dele, que o pai dele se casou de novo e ele pôde se dedicar a médio, pôde se dedicar em outras coisas e a psicografia principalmente ele tem uma vasta tem um baixo acervo de livros psicografados então então o que o que a gente percebe e ele achei interessante que ele não cobrava ele fazia toda a psicografia apenas o prazer o gosto por ver que aquelas almas que desencarnaram esses autores ainda queriam prosseguir na escrita apesar de estar em outro plano é o que a gente sabia desde os quatro pra cinco anos ele já já era espírita médio porque ele conversava com a mãe e infelizmente em 2002 ele veio a óbito né a óbito não desencarnou correção desencarnou pra outro plano e e quando ele fez e o livro dele é bem é um pouquinho extensa tá Parnaso Além do Tumor e você tem textos idênticos a escrita de Castanho de Abreu Alta de Souza é Augusto dos Anjos e tantos outros então é tá aí um paralelo da obra da Alta de Souza com o Chico Xavier né a partir de com a edição do livro Parnaso Além de Pumor em 1931 uma baixa produção né passada passando por Alta de Souza né são na verdade 89 poesias 16 em Parnaso e 27 trovas né então é aqui tem a reportagem da Alta de Souza então e faz isso faz com que a Alta de Souza seja conhecida através da psicografia né através do do Chico Xavier muitos centros espíritas foram construídos no Brasil né e levam é ao estudo o nome de Alta de Souza e o estudo né também de Alta de Souza e de suas produções eu escutei algumas músicas né que foram alguns poemas da Alta de Souza foram musicalizadas e é é é muito trabalhada né nos centros espíritas realmente são lindos são são muito 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 bonitos né e é é como se a Alta de Souza tivesse pedido né para né para ser conhecida novamente né quando ela antes de se recarnada ela falou que estava muito feliz porque ela ela teria feito alguma coisa através da produção né e não iria ficar só por isso né só essa produção literária né sim todo o que que diz nas suas poesias né essa retidão é esse realmente se preocupar com outro que ela lia para as crianças realmente ela tinha esse papel né então não iria se acabar né então o Chico Xavier foi esse meio né que a Alta de Souza realmente é fez e está até hoje é sendo é estudada principalmente pelos centros espíritas de todo o Brasil e lá na região da Ana Paula né Rio Grande do Norte tem a escola também né com o nome da Alta de Souza que tem o Jasmine né o pé de Jasmine lá também da Alta de Souza então é uma escritora brasileira que merece ser estudada né está aqui o poema da Alta de Souza mesmo Nossa Senhora da Amargura Mãe das Dores Senhora da Amargura eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas o filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura existe em verso existe em vosso olhar tanta ternura tanto afeto tanto afeto e amor divinizado que do vosso seglante é torturado é torturado irradia-se a luz formosa e pura luz que ilumina a senda mais trevosa e cessa a luz sublime e esplendorosa que clareia conduz ampara e guia Senhora vossas lágrimas tão belas assemeia-se as luz das estrelas gotas de luz nas trevas da agonia então mostra essa trajetória de Nossa Senhora sofrendo a agonia de ser seu filho sendo sacrificado e toda aquela trajetória então esse é o poema que foi psicografado agora nós vamos ler em paz tanto roguei a paz consoladora durante meus amargos sofrimentos elevando a Jesus meus pensamentos que recebi confortadora sentindo-me feliz de tos agora nestas paragens de deslumbramentos onde terminam todos os sofrimentos que inudam de amargo a alma que chora Jesus doce Jesus medo e bondor quando agradeço a paz que concedestes a meu viver tristonho e doloroso é desse lindo oásis encantado tanto de luz dos pássaros celestes bendigo o vosso amor ilimitado então mostra aí esse patamar que atravessou o terreno e mostrando que encontrou essa paz que ela estava sofrendo com a tuberculose que passou por esse sofrimento que todo ser humano passa por uma transição e ela tipo através de Chico Xavier deu essa informação que estava em pantamar melhor que estava realmente que encontrou a luz que o seu viver triste e doloroso realmente agora está no alto celeste então esse poema em paz dizem que o Chico Xavier na hora ele estava ele escreveu ele transcreveu ele psicografou esse poema no momento que as pessoas estavam falando até foi um padre que falou ah quer dizer que você você recebe espíritos você acha que isso é coisa de Deus e tal realmente a alta era católica mas agora está tendo esse viés através das suas produções dá para ver também esse miticismo já mas ela era católica então ele respondeu com essa psicografia que realmente essa resposta de quem foi e e dá uma continuidade né esse poema foi outra psicografia do Chico Xavier é muito bonito a música se chama Deus né se chama Deus eu vou colocar aqui o link para depois vocês ouvirem é muito bonito mesmo é cantado né e tem essa musicalidade o adeus o sino plagem interna suavidade no ambiente balsâmico da igreja entre as naves no altar em todo adeus perfume dos goios da saudade esse poema gente tem que ser analisado realmente musicalizado ele é lindo lindo mesmo é cantado né e quem foi que coloca aqui no final foi o adeus o Hércules Bruno que ele musicalizou é uma verdadeira é uma verdadeira canção realmente tá aí o adeus de autoria do Hércules Bruno né então os centros espíritas ele teve esse papel realmente de fazer com que a alta de Souza fosse conhecida né através da música né então ela faz lembrar muito a poetisa com bela espanca nesse sentido né que foi musicalizada pelo cantor Fátima né e ela foi muito musicalizada né principalmente pelos centros espíritas e mostra realmente a beleza através da música nesse poema hora extrema quando exalei meus últimos alentos nesse mundo nem mágoas e de cores senti meu ser fugindo aos amargos os meus dias tristões nevoetes a tortura dos meus últimos tormentos era o fim dos meus sonhos promissores o meu viver sem luz sem paz sem flores que se extinguia em atros sofrimentos senti porém minha alma sofredora mergulhando nas brisas de uma aurora tem as sombras da dor e da agonia então parti serena e jubilosa em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz as plagas da harmonia então ela desencarnou e o que a gente pode perceber pela psicografia de Chico Xavier é que ela está feliz está longe das dores das agonias que o mundo terrestre nos oferece com muita maldade com doenças a gente tem que ser sincero nesses momentos quando eu vejo uma pessoa dizer Fulani morreu mas ficar na dor ficar no sofrimento gente isso é terrível e ela descansou desencarnou e está serena na sua vida espiritual e com a ajuda do Chico Xavier consegue mandar suas cartas seus poemas psicografados eu eu não conhecia essa questão da espiritualidade e eu fiquei meio impactante que até com o sistema psicólogo mexeu muito porque o místico mexe muito com você a espiritualidade nesse meu lado foi um lado bom que eu conheci uma pessoa maravilhosa autora conheci Chico Xavier de perto com seus textos então me emocionou demais então a espiritualidade é não é uma coisa ruim com muitas pessoas ainda existe muita questão do preconceito e da intolerância religiosa mas depois de ler de pesquisar pude descobrir que não é isso que ela traz ela traz bondade calma sossego e entre outras coisas mais Alta de Souza ela inspirou inúmeros trabalhos a inspiração dela como editor Alta de Souza por exemplo alega um periódico que também carrega seu nome na pesquisa de editor Alta a revista Alta de Souza é uma publicação que aborda diversos temas do espiritismo sempre espírita Alta de Souza além de inspirar a revista Alta de Souza também motivou a criação de alguns centros espíritas diversas versões espíritas espalhadas pelo Brasil ter o nome da poetisa e quando eu falei daquela questão do documentário da professora do FRM ela traz uma fala da presidente espírita do Rio Grande do Norte dentro desse documentário você conhece um pouco do espiritismo e da importância dela para os espíritas núcleo espírita de Alta de Souza entre as instituições espíritas que levam seu nome está o núcleo espírita Alta de Souza localizado em Recife no estado de Pernambuco a casa realiza diversas atividades como atendimento ao público grupos de estudo cursos diversos e obras assistenciais então aí a gente tentou trazer o máximo possível porque é muita coisa é muita coisa sobre Alta de Souza é muita coisa sobre a família a questão histórica todo o contexto a gente tentou resumir para trazer um pouco para vocês em breve a gente vai botar lá no grupo os artigos que a gente achou sobre a autora que foi incrível é uma tem que me cair uma interiorana rinoste rio-grandense negra e de uma inteligência sublime a obra de de Alta de Souza pode ser analisado pode ser lida por todas as pessoas faz muito tempo que eu peguei um livro de espírito eu nem tinha noção do que era isso e tinha um poema da Alta de Souza eu li mas não com sobre a ótica realmente de ser uma doutrina religiosa é um poema que fala de amor que fala de respeito que fala sobre as dificuldades que fala realmente do contexto do contexto histórico que estava situado no nosso Brasil então apesar de ser só um único romance um único livro de poemas vai retratar de forma lírica sobre esses assuntos essas temáticas diversas que assombram e que faz parte da nossa natureza humana que nos acompanha e muitos desses temas que foram trabalhados pela Alta de Souza é atemporal você que nunca viu Alta de Souza ler um poema desse principalmente o poema do namoro e da namorada eu acho lindo eu acho demais deixa eu ver eu coloco aqui outro trecho para ler de novo vem para mim alma triste que solução de agonia no meu seio o amor existe eu sou filho da poesia é muito bonito então ela bota esse patamar realmente da poesia numa época que as mulheres não escreviam e retrata esse papel dela para a poesia como um dos objetivos de fazer o papel do ser humano nesta terra nesta terra trazer alegria realmente dessas manifestações que são as manifestações que devem ser abraçadas né tá bom obrigada meninas muito obrigada muito obrigada Ana Paula muito obrigada Vanice que aula fantástica realmente por mais que a gente passe horas falando dessa autora tem muito mais para se falar e vocês não tem noção do quanto vocês foram usadas pela espiritualidade para trazer para nós essa poetisa que muitas e muitos de nós não conhecíamos tenho certeza absoluta por mais que vocês não sejam espíritas e é difícil a gente falar de uma religião a qual a gente não pertence e tentar transmitir a pureza que existe nessa poesia dessa autora dessa poetisa tão pura e que acendeu tão rapidamente ao plano espiritual e retornou para nós mesmo sem acreditar no espiritismo então para vocês os meus agradecimentos pelo mérito de transmitir de forma tão fidedigna essa aula de hoje meus parabéns tenho muito para falar muito para falar mesmo eu para mim foi uma gratíssima surpresa né eu tinha Alta de Souza como uma pessoa que lia muito a geografia o que é que é a geografia é a vida dos santos e ela foi uma pessoa criada pela avó e pelas freiras vicentinas no pouco tempo que ela teve de educação formal e nesse momento entre a avó né a criação que a avó deu e a criação no próprio colégio vicentino ela teve muita influência católica e era muito católica e mesmo assim com tanto catolicismo nas veias ela seguiu por outro caminho um caminho igualmente meritório que é do espiritismo é uma uma escritora surpreendente porque como eu coloquei para vocês aqui eu a via muito católica né até me surpreendi quando a gente passou para vocês no começo do nosso segundo momento né do Filhas de Ávora uma segunda edição que a gente sempre passa em cada edição assim que nós começamos um documento que é na verdade uma uma pesquisa né a gente procura saber quem são as autoras poetisas escrituras que vocês querem estudar então de acordo com essa pesquisa que a gente faz com essa sondagem aquelas que tem maior número de votantes né as pessoas que votam naquelas específicas que tem maior número de pessoas votando por elas nós trazemos para cá e eu fiquei surpresa com Alta de Souza porque poucas pessoas conhecem Alta de Souza eu mesma conhecia muito pouco aprendi muito sobre ela e por ela e para né estar aqui nesse momento falando com vocês me surpreendi bastante com a questão da religiosidade que a levou para o caminho do espiritismo quer dizer ela ser uma das autoras do Parnaso Além Túmulo para mim foi uma surpresa enorme porque nós só temos ali naqueles primeiros que tivemos né porque depois foram 56 se eu não estou enganada 56 autores mas os iniciais ali eram pouquíssimas mulheres e essa mulher conseguir chegar a esse ponto realmente me surpreendeu mas olha só quantas ligações que elas têm né as nossas autoras em comum com essa específica por exemplo Nízia Floresta a nossa primeira grande não somente feminista mas feminista educadora também do Rio Grande do Norte então uma grande coincidência entre Nízia Floresta e Alta de Souza ela com Cecília Meirelles tem duas grandes coincidências a primeira é porque Bilac Olavo Bilac prefaciou o Horto o único livro de Alta de Souza e Olavo Bilac foi a pessoa que premiou Cecília Meirelles quando ela ganhou um prêmio quando criança ele era o inspetor da sua escola e foi aquela pessoa que a premiou quando ela recebeu ganhou um concurso de poesia e ele premiou então ele estava aí presente na vida dessas duas mulheres não somente a questão a questão da Cecília não está somente nesse sentido presente na vida da Alta tanto a Cecília como a Florbella Espanca como a Vanice falou tiveram seus poemas cantados tiveram seus poemas versificados por cantores e não somente elas a própria Alta também se a gente vai nos centros espíritas que tem a Alta como pessoa que rege os trabalhos da casa vamos ver muitas músicas feitas a partir dos poemas dela ligação dela com Teresa de Jesus que foi a nossa primeira escritora que inclusive fui eu que dei essa aula eu juntei Teresa de Jesus e Inês Juana Inês as duas tem muito em comum e a própria Teresa tem muito em comum com essa autora com a Alta de Souza por quê? porque as duas eram místicas cada uma a sua maneira as duas católicas e as duas tinham um misticismo muito próprio tanto uma como outra no entanto uma acabou sendo elevada como santa católica a nossa primeira doutora da igreja ela muito polêmica Teresa de Jesus mas mesmo assim com toda a polêmica que ela levanta até hoje é uma das maiores um dos maiores nomes da questão da a geografia católica e já Alta de Souza elevou-se muito após morrer já era um espírito muito elevado e após morrer com pouco tempo de desencarnada ela já continuou a sua tarefa como poetisa então realmente me surpreendeu bastante lembrando que quando eu falei na aula sobre Teresa de Jesus a pessoa que mais estudou ou que muito estudou Teresa de Jesus era Edith Stein uma filósofa que acabou também sendo freira ela era totalmente desligada da questão católica ela era inclusive no começo da sua vida ela não tinha uma religião fixa depois ela tornou-se evangélica mas de tanto estudar Teresa de Jesus acabou se se tornando católica fervorosa e não somente isso é também uma santa Edith Stein que estudou Teresa de Jesus é santa tanto quanto a própria Teresa então assim são muitas ligações entre essas mulheres assim como também uma ligação que eu vejo entre ela e Rosalia de Castro que também coincidentemente fui eu que ministrei essa aula a Rosalia de Castro ou Rosalia como queiram chamar galega da minha terra na Galiza ela também teve muitos dos seus versos dos seus poemas musicados até hoje então se você vai na Galiza que é essa parte mais noroeste da Espanha até hoje Rosalia de Castro é extremamente valorizada e cada vez mais porque ela foi a pessoa o exponencial digamos assim das letras galegas foi ela que retomou esse orgulho pela pátria galega pela língua galega pela poesia literatura galegas e ela com o modernismo galego acabou que pensando essa literatura que estava um pouquinho esquecida um pouquinho ouvidada e trouxe de volta para o procênio e muito do que ela escreveu acabou sendo musicalizado e hoje é extremamente e cada vez mais valorada na Espanha especificamente na Galiza assim como também viu a ligação dela com Emília de Freitas também nordestina no caso cearense que as duas viveram na mesma época e as duas foram espíritas claro que uma não era ainda naquele momento que era a própria alta mas o seu espírito já estava sendo forjado para isso para ela servir no mundo espiritual como poetisa então muitas ligações entre essas mulheres e fazendo aqui um retorno ao início da nossa aula que ela nasceu em Macaíba que é essa cidade que Paulinha falou que é muito bonita fica a três horas da cidade dela Rio Grande do Norte não é? numa época bastante efervescente de mulheres muito fortes que se escondiam por trás de pseudônimos não tinha como ser diferente naquele momento mas com certeza nasceu num local privilegiado porque pelo que eu pesquisei Macaíba era o maior centro político do Rio Grande do Norte naquele momento então não é à toa que essa autora tem dois irmãos políticos dois irmãos que entraram na política e ela através de um desses irmãos também adentrou no mundo da literatura porque ele facilitou esse encontro dela com Olavo Bilac então foi uma pessoa muito privilegiada não era de forma nenhuma uma pessoa de parcos recursos de forma alguma infelizmente muito cedo perdeu seus pais como foi falado aqui aos três perdeu a mãe e aos quatro perdeu o pai quem a criou foi Dindinha a sua avó que não tem esse nome à toa deve ser talvez madrinha dela porque aqui no Nordeste a Dinda é a madrinha e muitas vezes os padrinhos e madrinhas são da própria família muitas vezes são os próprios avós então não sei se no caso dela foi isso mas uma pessoa que proveu tanto a ela como aos outros netos órfãos também desse mesmo casal mortos por tuberculose infelizmente que era o mal do século o mal da época ela proveu a educação era analfabeta mas proveu a educação da melhor qualidade com pessoas em casa para ajudá-los nessa missão que eram os professores particulares tutores desses meninos desses netos e depois eles foram estudar porque moravam numa chácara em Recife e foram estudar realmente em colégio vicentino que não é barato a gente sabe que até hoje esses colégios que são focados nessa educação mais religiosa eles tendem a ser um pouco mais caros que os colégios que não tem essa vertente muito bem esse nome horto esse título não foi à toa horto significa pequena horta um pequeno terreno onde se planta algo que é frutífero algo que vinga em forma de frutas e a gente se remete aí ao horto das oliveiras onde Jesus teve ali o seu último momento de contemplação antes de ser entregue a Herodes então naquele momento em que ele estava com seus apóstolos foi traído ele estava no horto das oliveiras no jardim das oliveiras e ela claro antes de ser traída pela morte que ela sabia que viria porque se a mãe morreu de tuberculose o pai também e ela aos 14 anos também é diagnosticada com a doença ela sabia que não escaparia porque naquele momento a tuberculose era um passaporte direto para a morte não tinha como você escapar de uma doença tão terrível naquele momento né o bacilo de có realmente não não tinha naquele momento nada que o detesse depois com a questão da penicilina 1928 com Ian Fleming tudo mudou mas até chegar 1928 até depois né da primeira guerra mundial já quase entrando na segunda nós tivemos essa benfeitoria de Ian Fleming que foi a questão da penicilina né até então as pessoas morriam não somente por tuberculose mas por muitas outras doenças que eram incuráveis exatamente por não ter antibióticos certo ela foi como foi falado aqui é a primeira grande poetisa do Rio Grande do Norte e Câmara Cascudo a tinha como talvez até a maior né talvez nunca nem superada nesse sentido ela passeava muito entre o ultraromantismo como falou Vanice o simbolismo o parnasianismo porque ela tinha uma forma de escrever muito peculiar então não se definia muito bem qual que era a escola literária que ela servia porque ela ficava oscilando entre umas e outras né mas assim se a gente for prestar bem atenção ela era uma ultraromântica com traços parnasianos e simbolistas eu acho que mais parnasianos do que simbolistas né Janice Vanice o que é que tu achas? sim sim muito mais parnasianismo mesmo e o Olavo Bilar que viu isso né o Olavo Bilar que viu isso também exatamente que ela veio dos poetas parnasianos né o rei não o príncipe dos poetas parnasianos então se ele viu isso quem somos nós para dizer que não não é verdade? aos 12 como foi falado ela infelizmente perdeu o seu irmão Irineu que era um irmão muito querido que infelizmente faleceu praticamente na frente dela né houve um acidente com o Lampião que explodiu um Lampião de perosene que explodiu na frente da criança ele passou 18 horas para morrer e essa irmã esteve ali ao pé da cama até que ele falecesse porque eu creio né pelo que li sobre ela que era o irmão mais querido embora ela estivesse mais velhos também mas esse por ser mais novo por ela ter ajudado a criar era o irmão que ela mais gostava então ter perdido a mãe ter perdido o pai ter perdido a avó e depois o irmão antes de perder o grande amor de sua vida e único na verdade para ela foi muito doloroso até porque esse único amor que ela teve na vida foi um promotor bem mais velho do que ela também tuberculoso e os irmãos não queriam fazer esse laço matrimonial porque sabiam que ela não tinha como resistir por exemplo a um parto né então ela acabaria morrendo de uma forma ou de outra muito precocemente não sabemos se ela consumou nenhuma relação carnal com ele isso realmente não fica claro em nenhuma biografia que eu tenha lido sobre ela mas que esse rapaz morreu antes dela logo após ela desfazer né o relacionamento a pedido dos irmãos e muito triste mas muito obediente acabou aquecendo ao que os irmãos queriam o rapaz morreu não se sabe também se por tristeza né que juntou-se aí a essa a esse rompimento porque nós sabemos já falei várias vezes aqui pra vocês que em termos de holística os pulmões estão visceralmente ligados à tristeza tá na medicina chinesa enquanto que os rins são associados com a força o fígado com a ira os pulmões estão associados à tristeza e muitas das nossas escritoras aqui que morreram tuberculosa morreram tuberculosas perdão tiveram grandes tristezas antes de falecer uma delas Emily Broughty falada inclusive recentemente em aulas anteriores tá então aos 14 anos foi diagnosticada com tuberculose começou a escrever com 16 anos muito jovem faleceu com 24 quase 25 anos né não chegou a fazer 25 e como foi falado aqui Dalias foi o seu primeiro trabalho na verdade mudou-se para Horto por uma razão muito própria né até mesmo mercadológica ela aprendeu a ler aos 7 anos de idade e como Bonice falou e Ana Paula também acabou acrescentando depois ela era tão bondosa que ela aos 8 anos ou seja um ano após começar a ler já lia aquelas agiografias né que são os livros de Santos e outros textos também para aquelas crianças e para aquelas pessoas idosas que não tinham leitura que não tinham letramento nenhum né que não eram alfabetizadas então ela fazia essa essa ponte até porque ela se identificava muito com os escravos ex-escravizados na verdade essa palavra escravos é horrível escravizados um pouquinho mais amena ela se identificava muito com os escravizados porque ela também tinha a mesma cor deles era negra e como Bonice falou ela sofreu um processo de embranquecimento né esse branqueamento que houve que também houve com Machado de Assis não houve com outros né mas enfim com alguns dos nossos escritores sim que houve ela era uma mulher negra e ela se orgulhava disso em nenhum momento ela se furtou de dizer que era negra tá que isso fica muito claro também para nós é como eu falei para vocês eu fiquei muito surpresa ao saber da presença dela em Parnaso de Alentúmulo porque esse livro que Chico Xavier psicografou aos seus 22 anos de idade foi também o seu primeiro e quizás o seu mais polêmico livro por que que foi talvez o seu mais polêmico livro porque ninguém conhecia Chico Xavier naquele momento o espiritismo era algo da ordem do sobrenatural do inexplicável do satânico porque tudo que nós não conhecemos tendemos a demonizar não é isso? isso em termos bem cristãos mesmo que eu estou falando somos um país dominados por uma religião hegemônica iconoclasta que se impõe a base de sangue isso não é segredo para ninguém por mais que nós sejamos aqui a maioria católicos cristãos mas a gente tem que reconhecer que há religiões que se impõem de formas bem menos violentas que o cristianismo e quando eu falo cristianismo é como um todo mas muito mais voltado para a vertente católica que é a que domina no Brasil então infelizmente essa forma violenta de se impor acabou que até muito pouco tempo obnubilou a figura de Chico Xavier que foi um grande homem nós tivemos muita sorte acho que nem a merecemos na verdade essa bênção que nós tivemos com certeza não é tão merecida por nós de termos tido no Brasil a encarnação de um espírito como Chico Xavier uma pessoa que conhecendo ou não a obra dele como por exemplo Marcel Souto Maior que foi uma pessoa que estudou muito Chico Xavier apesar de ser completamente ateu qualquer pessoa que leia sobre ele de forma desvinculada de preconceitos adver que ele foi uma pessoa gigantesca uma pessoa tão gigante que durante toda sua vida trabalhou em prol do próximo sem ganhar absolutamente nada em troca foram mais de 450 livros psicografados durante toda sua vida uma vida inteiramente dedicada ao próximo sem nenhum ato que não seja ilibado não temos na biografia de Chico Xavier nenhum ato que desabone a sua pessoa então esse homem eu me arrepio toda esse homem no seu primeiro livro contar com a presença de um espírito recém desencarnado eu acho muito mérito pra nós que tivemos esses dois espíritos no Brasil pra ele porque foi um crédito muito grande que a espiritualidade deu pra ele e pra ela porque quando ela apareceu pra ele em forma de poetisa a ser psicografada ela não veio feliz ela veio muito triste então Chico Xavier quando sentia a presença de alta entrava em crises convulsas de choro ele não conseguia visualizá-la tal como ela estava mas conseguia sentir a tristeza que ela tinha então ela se libertou de dores atrozes de não somente físicas mas espirituais também e quando ela desencarnou como nós sabemos o desencarno não é um desenlace de dores a gente continua com as nossas dores até um certo momento e ela como teve a desencarnação muito próxima dessa aparição pra Chico Xavier com certeza ela carregava ainda muito das suas dores físicas mas principalmente dores anímicas ela chorava muito e Chico só conseguia entendê-la pelo pensamento porque vozes impossível ela não conseguia falar ela só chorava então foi uma moça que teve uma vida muito 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 triste mas mesmo assim teve a generosidade de não transmitir essa tristeza pra nós porque se eu tivesse tido um décimo da tristeza que ela teve na vida eu teria frustrado todos os meus leitores ou teria traumatizado com uma literatura muito triste e ela não ela passou justamente resiliência força anímica força egóica enquanto estava encarnada e leveza já desencarnada é impressionante quando a gente pega os livros que foram feitos a partir desses estudos dela e principalmente quando a gente pega os poemas dela em Parnasio de Alentúmulo como ela é suave como ela mostra que ela está feliz por estar liberta e isso acaba que inundando o nosso coração de esperança mesmo que você seja uma pessoa agnóstica mesmo que você não crie em absolutamente nada mas tem ali um testemunho de alguém que passou por dores e conseguiu vencer lembrando que Parnasio de Alentúmulo vou só ler aqui alguns detalhezinhos tem autores ali como Alfonso de Guimarães Antero de Quental Arthur Azevedo Augusto dos Anjos Casimiro de Abreu Castro Alves Cruz e Souza Fagundes Varela José do Patrocínio o nosso Juvenal Galeno Cearense Olavo Bilac e Humberto de Campos foi um livro muito polêmico lançado quando Chico tinha 22 anos Chico é de 1910 então foi em 32 momento que o Brasil passava também por certas efervescências políticas né sabemos disso também mas naquele momento houve muita muita efervescência também com relação a esse trabalho por quê? porque a família de Humberto de Campos não aceitou a ideia de ter o nome de seu parente né o seu parente tão famoso ligado a uma religião ao espiritismo que ainda era muito mal visto que era visto com muita desconfiança e sob uma pecha de total descrédito para a grandissíssima maioria das pessoas as pessoas não acreditavam em nada daquilo que era colocado por Kardec até que Chico Xavier começou o seu trabalho doutrinador e angariou aí muitas pessoas que tinham a mente aberta e que viram que o espiritismo não é como as pessoas costumam falar né quando são extremamente católicas que a sétima porta para o inferno que isso está na Bíblia que isso na Bíblia não está porque eu já li do começo ao fim e nunca vi isso na Bíblia enfim Humberto de Campos ele teve a sua vida revirada pelo avesso naquele momento porque buscava-se aí essa ligação com Chico Xavier que existia só no plano espiritual mesmo e a família de Humberto de Campos queria porque queria uma participação nos lucros do livro quando o livro não tinha lucro nenhum o próprio Chico Xavier nunca recebeu um único centavo pelos mais de 450 livros que escreveu nunca Chico vivia da caridade alheia se as pessoas não fornecessem a ele meios de ele continuar vivendo ele não tinha como porque como ele era dedicado totalmente a vida espiritual para os encarnados e para os desencarnados ele não tinha como trabalhar porque ele era constantemente acionado por esses espíritos desencarnados nós temos como doutrinar como educar esse contato mas Chico se colocava totalmente aberto a livre demanda o que é muito generoso porque ele não tinha essa obrigação quando se entra para o mundo espiritual de forma a ajudar esse mundo espiritual quem trabalha em casa espírita sabe do que eu estou falando nós somos orientados a termos um horário de acesso a esse mundo não temos a nossa vida totalmente aberta para isso porque senão nós não vivemos a nossa vida presente mas Chico era tão generoso que ele se abria a livre demanda qualquer hora do dia ou da noite as pessoas encarnadas ou desencarnadas podiam de alguma forma chegar até ele não somente em Pedro Leopoldo e lembrando aqui que Leopoldo Pedro Leopoldo é de onde Chico Xavier era e Leopoldo era o nome do rapaz por quem Alta se apaixonou e com quem teve que romper relações então mais uma coincidência curiosamente esse autor especificamente a família acabou demandando Chico Xavier judicialmente mas perdeu lógico porque eles não tinham razão de ir para frente eles queriam ganhar dinheiro com o livro e o livro não era para isso Chico não ganhava nada e eles não tinham por que ganhar tampouco tá certo? Bom hoje nós temos essa antologia bastante ampliada começou com apenas nove poetas em 1932 eram apenas nove poetas entre brasileiros portugueses e um anônimo e hoje nós temos deixa eu ver quantos hoje nós temos a partir da sexta edição que é de 1955 259 poemas de 56 autores luso-brasileiros então começou com 60 poemas e nove poetas e hoje a partir da sexta edição que é de 55 1955 259 poemas e 56 autores luso-brasileiros renomados ou não aqueles que realmente quiseram colaborar conosco encarnados estando eles no mundo espiritual e o mais interessante de tudo isso é que essa mulher generosa por nos legar essa obra imortal deixou também a inspiração para obras imortais em centros espíritas são vários centros espíritas que nós temos no Brasil e no mundo que levam o nome de Alta de Souza e ela tem inclusive uma campanha da fraternidade não sei se vocês sabem chama-se campanha da fraternidade Alta de Souza como é que é isso o trabalho que é feito nos centros espíritas que tem o nome dela ou que tem uma forma de trabalhar inspirada por ela as pessoas vão até as casas dos seus conterrâneos e tal visitam essas casas falam da palavra divulgam a doutrina e pedem donativos que são depois recolhidos e são juntamente com outros doados de forma macro para pessoas que necessitam então são centros espíritas que vivem especificamente para a caridade nós temos vários centros também que são guiados por outros espíritos como por exemplo Meimei ou Dr. Fritz ou Bezerra de Menezes mas o dela que tem a presença dela como guia espiritual é extremamente voltado para a questão da caridade não somente no Brasil mas no mundo nós temos vários centros espíritas ou casas de trabalho espírita que trabalham especificamente com esse pensamento dela da caridade absoluta e no carnaval essas pessoas se juntam assim como nós temos também o Aleluia Queremos Deus que são eventos cristãos eventos católicos outros também que são evangélicos que fazem acampamentos no carnaval nós temos no carnaval retiros espirituais dessa ordem da ordem espírita guiada pela Alta de Souza em que as pessoas fazem um trabalho muito bonito voltado para os irmãos alguém quer fazer alguma colocação ou tirar alguma dúvida nesse momento conosco quer colocar algum ponto que eu tenha falado Isinha Boa tarde a todos é mais uma vez um grande prazer estar nesse momento assistindo mais uma aula a aula foi maravilhosa parabéns Vanice foi maravilhosa parabéns Ana Paula parabéns professora Ilis por todas as contribuições durante e depois do período mesmo da aula uma coisa que me chamou muita atenção em alta eu fiquei apaixonada por ela realmente eu fiquei muito encantada mas eu fiquei muito feliz pela aula de hoje trabalhar mais uma mística uma autora mística tivemos a Tereza de Jesus e Santa Tereza e seria interessantíssimo se no decurso dos nossos momentos das nossas aulas se nós pudéssemos ter também outras autoras que abordassem outras místicas de repente uma mística de matriz africana de repente uma mística mais voltada para os saberes indígenas por que não por que não seria maravilhoso eu estou encantada com a aula de hoje muito feliz mesmo e muito contemplada parabéns a todas foi realmente incrível obrigada Ezinha você sempre muito gentil com palavras muito gentis e usando de muita amorosidade muito obrigada a dica vai ser colocada para um próximo momento eu não tenho certeza se as próximas autoras terão essa vertente mais indianista ou africana mas eu espero que nas próximas edições se essa não tiver que as próximas contemplem essas espiritualidades que são igualmente importantes eu acho interessante eu acho justo o meritório o comentário eu acho que seria muito válido que nós tivéssemos essa visão espiritual de outras vertentes também perfeito obrigada alguém mais? Oi Lu Oi boa tarde boa tarde gente estava com saudade parabéns Vanice parabéns Ana Paula professora eu também fiz muito essa essa ligação da alta com a Cecília Meirelles não só pelo Olavo Bilac mas muito pela questão também do misticismo eu não li a obra toda eu comecei a ler ontem à noite os poemas e aí vocês fizeram vocês que eu digo a senhora Ana Paula e Vanice que ela está claro ultra romantismo mas também parnasianismo e simbolismo mais voltada para o parnasianismo e pelo menos nos poemas que eu li por enquanto eu particularmente Luciana associei mais a essa questão do simbolismo mas aí claro que eu preciso ler na íntegra e com mais atenção e também associei o conteúdo da alta principalmente quando ela fala dessa questão da morte muito também com outro poeta também do modernismo que foi o Manuel Bandeira mas eu também fiz uma para mim tem uma diferença como o Bandeira trata a morte não sei se você prestou atenção nisso Vanice Ana Paula com o que a alta também trata ele eu não sei eu vejo uma tristeza e uma melancolia como ele diz eu faço versos como quem morre e também aquele pneumatox ela eu já não vi eu não vejo embora tenha claro essa tristeza essa melancolia mas nele eu não sei exatamente explicar mas eu sei eu sinto uma diferença da maneira como os dois tratam essa questão da morte perfeito minha querida muito obrigada de verdade você sempre com essas colocações muito bem postas e que realmente chamam a atenção para detalhes que a gente talvez tenha passado despercebido eu vejo nela muito parnasianismo mas claro ela passeia pelo ultraromantismo pelo parnasianismo e pelo simbolismo então a gente não pode classificá-la rotulá-la de uma forma ou de outra mas eu vou olhar com mais critério nessa questão simbolista pois não Ana eu concordo com a Luciana quando eu estava lendo eu até disse a Vanice eu sou mais do simbolismo que o parnasianismo apesar de ter características parnasianísticas eu vejo muito parnasianismo nela sabe a questão do preciosismo vocabular essa questão clássica que ela é muito voltada para o clássico mas eu vou até dar uma olhada melhor até posso rever conceitos prometo Lu que vou fazer isso e Ana Paula meninas algo mais a acrescentar só tenho a agradecer realmente eu peguei um livro de espírito quando eu era muito nova e tinha o poema da Alta de Souza faz muito tempo isso eu nem pude imaginar que era essa escritora eu lembrando né desse livro é um livro que foi abraçado né pelos centros espíritas mas é como eu falei é lido para todas as idades para todas as pessoas em todo momento a Luciana falou que ela é muito simbolista parnasienista mas os poemas ultra românticos dela também é muito muito forte né a questão do saudosismo lembra muito o Casimiro de Abreu né a infância então eu só tenho a agradecer por ter redescoberto a Alta de Souza quando eu era ainda adolescente que tinha visto né e nem pude imaginar que era essa autora mesmo né então só agradecer por conhecer essa escritora reconhecer né são aquelas gratas surpresas que o Filhas de Ávalo nos traz é impressionante como esse grupo é abençoado eu não canso de falar Paula não eu estava ouvindo a discussão do parnasianismo do simbolismo e eu só queria eu não conhecia né a Alta assim muito bem mas pelo que eu li pelo que as meninas falaram eu acho que ela não se enquadrava numa estética literária assim específica né eu acho que ela foi considerada ora simbolista ora parnasianismo e acho que a gente pode pensar até numa neorromântica ou numa num romântico tardio alguma coisa assim não sei se vocês concordam mas foi a minha visão e eu queria só registrar e realmente a gente não tem como encaixá-la como rotulá-la em uma única escola porque ela passeou muito né então não tem como fechá-la num rótulo só Paulinha quero agradecer muito muito por ter conhecido essa autora né eu pensava que eu não ia conseguir apresentar porque eu estava com muita dor de cabeça muita mesmo e eu até uma hora antes de 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 entrar eu avisei Vanice estou com muita dor de cabeça e agora não estou sentindo nada é adorei conhecer minha conterrânea porque eu achei fantástico eu fui pra Nízia né pra escrever um ensaio sobre Nízia porque é minha conterrânea enaltecia minha cultura norte-vigrandense que eu sou apaixonada e conhecer a alta foi uma coisa inusitada pra mim mas maravilhosa agradecer o grupo por tudo e obrigado minha companheira que estava Vanice que sempre estava dialogando organizando as coisas comigo muito obrigada nós é que agradecemos foi uma aula muito boa uma aula espiritual que não podia ser diferente do nosso retorno nada que no Filhas de Ávalo é combinado nada é maquinado tudo é muito natural vocês percebem isso mas é impressionante quando eu falo que o grupo é abençoado é porque é impressionante as coincidências que vão se se fazendo né e pra quem vê de cima como eu vejo essas ligações espirituais são muito 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 interessantes de se observar e de se deixar embrenhar por esse meandro né que o Filhas de Ávalo nos convida a entrar eu queria só falar aqui professora bem rapidinho o interessante da fala da Ana Paula é que ela estava com dor de cabeça e o chakra coronário fica na cabeça que é justamente o chakra da espiritualidade nem tinha pensado nisso Iizinha você como sempre brilhante exatamente eu te agradeço muito Paulinha porque eu sei que não é fácil a gente dar uma aula doente você está doente até pouco tempo antes de você começar eu já sabia que você talvez não pudesse dar aula que seria Vanice e eu eu te agradeço muito muito pela generosidade de mesmo estando doente nos ceder o teu espaço e a tua voz teu tempo pra nos passar essa mensagem junto com Vanice dessa autora espetacular que foi Alta de Souza como a Iizinha bem lembrou o chakra coronário né que é o da cabeça é o da espiritualidade então começando com Alta de Souza esse ano que será abençoado sem dúvidas não poderia deixar de acontecer uma manifestação física que é justamente esse toque no coronário no chakra coronário de uma das nossas apresentadoras curioso estou muito tocada por essas ligações que se fazem e lembrando que só pra fechar com Chico Xavier ele foi uma pessoa tão grande que ele queria morrer num dia em que o Brasil estivesse muito feliz né que ele estivesse extremamente vibrante pra que? pra que a morte dele não fosse sentida como realmente foi camuflada devido ao grande acontecimento que nós tivemos no dia da desencarnação dele ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002 no mesmo dia em que o Brasil comemorava o seu tetra campeonato né o seu tetra mundial estávamos tão embevecidos com tanta alegria tão inebriados de felicidade porque naquele momento vestir verde e amarelo pra nós era orgulho pelo menos pra mim e ele desencarnou tranquilamente nesse dia as pessoas falaram muito mais no tetra do que no desencarno de Chico que já era uma pessoa muito idosa que já dava traços de que ia desencarnar e que dias antes de partir pra esse pra essa viagem que todos nós vamos fazer em algum momento da vida ele começou a ter a visita da mãe a mãe assim como a visita assim como o visitou quando ela era criança ficou sem ela né como foi falado inclusive pela Ana Paula essa mãe que ele teve por muito pouco tempo acabou abandonando o corpo físico muito jovem doente também e ele foi criado primeiro por uma uma madrinha uma pessoa da família que o torturava e depois ele foi criado por uma madrasta que na verdade era uma mãe drasta de tão boa que era que também desencarnou muito jovem mas entre uma e outra né entre um acontecimento e outro ele teve a visita da mãe durante muito tempo que era o consolo dele quando ele apanhava dessa 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 madrinha né dessa pessoa que o criou durante algum tempo quando o pai fez uma diáspora dos seus filhos porque não tinha como criá-los né eram muitos filhos e só quando ele casou em segundas nuvens ele juntou os filhos todos e acabou de criá-los mas nesse ínterim ele passou esse mau bocado e a mãe o visitava espiritualmente e ela voltou a visitá-lo alguns dias poucos dias antes da morte as pessoas viam né de dentro do quarto e também do lado de fora umas luzes azuis que apareciam flashes azuis que viam do nada entravam e saiam pela janela que era justamente a mãe já o convidando para essa partida ele foi tão grande que partiu exatamente num dia em que o Brasil estava muito feliz para que não se chorasse a partida dele pra vocês terem noção do quão grande era esse homem e que nós não merecemos né porque provamos ser um povo que deveria ter um pouco mais de respeito por ele pelo menos na minha opinião é assim muitíssimo obrigada estamos contempladíssimos com esta fala de vocês com esta aula fantástica onde nós aprendemos muito onde nós pudemos elevar também né o nosso espírito aqui juntar um pouquinho do mundo espiritual com o mundo físico com o Filhas de Ávalo muito obrigada de verdade muito obrigada Vanice muito obrigada Ana Paula muito obrigada Ana Paula Cabreira que leu biodatas que passou slides muito obrigada Brenda que sempre está conosco passando a frequência fica conosco na organização desse momento muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco e com Alta de Souza e com as nossas apresentadoras nesse nosso momento de hoje muito obrigada que nós possamos estar aqui de novo no dia 27 com a Gilca Gilca Machado apresentada pela Karine Rocha muito obrigada a todos e todas tenhamos todos um excelente final de semana saudações avalonenses e até a próxima oportunidade eccentricidade queしま no dia 28 e musici um não vem Legenda Adriana Zanotto